Fica fogo de trafica, onde ela sempre fica, piranha ventureira que só quer maconha e pica E aí DJ Fabio Souza, o brabo tem nó, o brabo tem nó Hoje eu te como amado, geme em alto pro seu soldado Basta que pega bolado, diferença é que seja de quadro Hoje eu te como amado, geme em alto pro seu soldado Basta que pega bolado, diferença é que seja de quadro Hoje eu te como amado, geme em alto pro seu soldado Basta que pega bolado, diferença é que seja de quadro Hoje eu te como amado, meu orgulho vai ser de verdade Algo vai poder no modo grave, tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Se sumir pra entrar na base, meu orgulho vai ser de verdade Bateu feio Bateu feio Bateu feio E aí DJ Fabio Souza, o brabo tem nó O brabo tem nó O brabo tem nó Bateu feio Bateu feio Vem na sequência do trepa Trepa Vai na sequência do toma Vem na sequência do trepa-trepa Vai na sequência do toma Trepa, 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 trepa Toma, 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 toma Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Vem na sequência do trepa-trepa Vai na sequência do toma Toma, toma Vem na sequência do trepa-trepa Vai na sequência do toma Trepa, 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 trepa Toma, 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 toma Trepa, 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 trepa Toma, 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 toma